Música Olá, bom dia pra você. Eu sou Gabriela Moreno, é sexta-feira e o Boletim Tempo está no ar. Uma operação do Detran flagrou o motorista do famoso Amarelinho, transporte alternativo na zona leste da capital, dirigindo alcoolizado. O Meio Chapiama tem mais informações. Pois é, isso mesmo. Esses 12 ônibus alternativos foram recolhidos por mau estado de conservação durante uma fiscalização do Detran que aconteceu na avenida Altaz Mirim, na zona leste da capital. O objetivo dessa operação é identificar irregularidades, mas também para promover a ordem e o bem-estar social no trânsito. Durante a ação, o motorista dos alternativos, que são aqueles famosos Amarelinhos, foi flagrado dirigindo bêbado. Ele teve a carteira nacional de habilitação recolhida, além de sofrer também algumas sanções administrativas. Todos os veículos que foram apreendidos foram recolhidos para o parqueamento do Detran. Uma moto também foi apreendida durante a ação. Eu volto com você aí no estúdio. Este ano, o Rio Negro registrou a oitava maior cheia desde 1989. Porém, a vazante já começou a dar esperança para os agricultores que tiveram prejuízos durante a enchente. A cheia deste ano castigou principalmente os produtores agrícolas de 15 municípios do Amazonas, provocando prejuízo de aproximadamente 66 milhões de reais em todo o estado. Esse número pode variar ainda bastante, né? Porque ao final do relatório, o relatório final, ele com certeza vai apresentar algumas alterações quando a gente vai fechar com realmente todos os municípios afetados. O nível do Rio Negro ultrapassou a cota máxima prevista para a cheia deste ano de 29,33 metros, registrando em junho 29,42, sendo a oitava maior cheia desde 1989. Porém, há dez dias, o Rio já começou a descer. Começou a vazante. Um pouco devagar, porque tanto no início como no vazante ou de cheia, ele inicia-se assim. O Rio já baixou cerca de 14 centímetros. E hoje nós estamos em uma cota de 29,28 centímetros, né? O período da vazante dura em média 130 dias, começando pela fase de estabilização da descida para entrar no período de recessão. Esse início é muito resultado, assim, da contribuição das calhas, tanto do sol-limões quanto do negro. Então, nesse período tem uma parada, né? Porque a gente ainda tem água, muita água descendo, e ainda tem contribuição das chuvas. E aí, quando começar a recessão, vai conflitar com o período da estiagem, que é um longo período sem chuva. Então, o que acontece? Vai ter a descida dos rios, vai ter essa vazão saindo, e vai ter menos entrada, entrada de chuva. Então, a gente vai ter uma velocidade de descida mais acelerada. No interior, também dá para perceber o início da vazante. Em Itacoatiara, o Rio Amazonas está baixando 2 centímetros por dia. Nesta área próxima ao porto da cidade, o que hoje está com lama acumulada, há alguns dias estava tomada por água. Em Tefé, o Rio Solimões baixou 8 centímetros nas últimas duas semanas. Oportunidade para os agricultores voltarem a plantar. Acabou tudo, nossas plantas. Morreu tudo. Tinha muito prejuízo. E agora está secando, a gente vai ver se continua de novo. Fazer outro plantio de novo. Em Manacapuru, o nível máximo do Rio Solimões foi registrado no dia 22 de junho, quando alcançou a marca de 20 metros e 22 centímetros. De lá para cá, o Rio já baixou aproximadamente 15 centímetros. Foi a terceira maior cheia do município em 19 anos. A vazante também traz com ela um sério problema. Todos os anos são recolhidos dos igarapés da cidade cerca de duas toneladas de lixo. A repórter Meisha Apiama mostra para a gente como está a situação no igarapé do São Raimundo. É isso mesmo. Um dos igarapés mais afetados é esse onde nós estamos, que é o igarapé do Franco, na zona oeste da capital. Você percebe a grande quantidade de lixo que tem dentro do igarapé, mas também em toda a extensão. São várias garrafas pets, latas de leite, embalagens cosméticas, roupas, sapatos e até televisores foram encontrados aqui dentro do igarapé do Franco. Aqui no local há um forte odor. Inclusive, segundo os moradores, esse odor aqui do igarapé acaba entrando para dentro das residências. Segundo a Prefeitura de Manaus, todo ano durante a enchente é recolhido mais de duas toneladas de lixo. Só que a gente também pede a compreensão e a colaboração dos moradores para que eles tenham a consciência de não jogar lixo dentro dos igarapés, que isso acaba prejudicando a vida deles mesmo. Eu volto com você aí no estúdio. Triste situação, né? São 10 horas e 5 minutos, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver uma campanha que premiou o melhor desenho do saúim de coleira. É daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho